E aí galera, seja bem-vindo a mais um Top 5 e nessa versão vai ser a Top 5 dicas para o Jin. A dica número 5 é timing. A dica 5 é timing, pelo fato de quando o Jin fica sem bala, ele fica um tempo sem fazer nada. E a dica que eu tenho para isso não acontecer, para você não ficar sem fazer nada é você usar as suas skills, o Q e o W, talvez até o ult, dependendo da situação, que aí você não perde tempo quando você está recarregando. E eu acho que isso é bem importante no meio de uma teamfight ou uma troca na linha. A dica número 4 é a Raraça. Uma dica muito importante que vai deixar a sua linha muito melhor quando você joga de Jin, é que pelo fato de quando você mata um Minion com o Q, o próximo pulo que o Q vai dar, vai dar mais dano. Ou seja, uma dica que eu tenho é, tipo, tenta sempre você usar o Q para dar last hit nos Minions, porque dependendo da situação, pode acertar o suporte inimigo ou o ADC ao inimigo e causa muito dano na linha e, tipo, ajuda muito você a ganhar a linha e você dando esse Raraça, tipo, um pouco em pouco nele. A dica número 3 é a Skill Shot. Skill Shot é uma parte muito importante do kit do Jin. Obviamente você tem que ser bom em Skill Shot com quase todos os campeões, mas no Jin em específico é uma parte muito importante. Para você ficar bom em Skill Shot, basicamente você tem que jogar bastante com ele. No começo é até um pouco complicado você se acostumar, mas acho que depois de no máximo 10 jogos você já começa a ficar muito bom. Você começa a se acostumar muito com isso, então essa é uma dica que eu tenho. Tipo, tenta acostumar bastante com a Skill Shot, saber do range, porque é um range muito alto, tipo, é muito diferente dos outros ADC, mas é muito forte. A dica número 2 é a Engage. O fato do Jin ter sido muito usado no Corpetivo é pelo fato da ult dele e do Davo. Quando você tem uma certa iniciativa com isso, você consegue dar Engage pelo seu time, por mais que você seja uma AD Carry. Porque você só ult e você consegue estourar teamfight, por mais que você não vai matar ninguém, é você estourar teamfight, dar e logo para o seu time chegar. Eu acho que isso é um fator muito importante do Jin, que fez ele ficar muito bom, é que você escolhe a luta para o seu time. Então eu acho que é um dos fatores mais importantes do Jin. A dica número 1 é o posicionamento. A dica número 1 é o posicionamento, porque, como eu falei, ele tem um range muito alto, ou seja, se você tiver um posicionamento muito bom com ele, é quase impossível você morrer. Tanto que, em um jogo no Corpetivo, quando o cara é muito bom de ir, ele quase não morre, ou morre no máximo uma vez no jogo inteiro. Tipo, você fica muito longe do seu time, aí você fica muito longe de um jeito mais seguro, assim dizer. Então eu acredito que se você treinar bastante o posicionamento, ter noção do seu range, você nunca vai morrer em full fight, eu só acho que é uma dica mais importante que tem quando você joga de Jin, eu acredito que você tem que focar bastante nisso. Então galera, esse foi mais um Top 5. Deixa aí seu like, comenta aí, compartilha aí se você gostou. Com o ponteio na live, eu sou o tempo topback, e até a próxima e é lá. Com o ponteio na live, eu sou o tempo todo, mas eu falo. Com o ponteio na live, eu sou o tempo todo, eu falo. Com o ponteio na live, eu sou o tempo todo, mas euishopi. Obrigado.